Fala galera, beleza? Seja todo bem-vindo a mais um vídeo. Estava aqui galera, ajudando o Keiko. Parar um campo ali, plantar um campo. Depois passa lá no canal dele, galera. Já, vê lá, tá lá na resenha lá. Quem é do meu canal aí não conhece ele, dá um pulinho lá, se inscreva. O canal dele é top, galera. Eu tava aqui ajudando ele, galera. Eu tinha recebido um zap aí do vendedor de terra lá, né? Quando eu vim pra cá, não voltei mais lá na Company Coffee. Ele ficou lá pra vender pra mim. O menino que o campeiro e o Keiko aí venderam a deles também. Eu não sei se ele vai tá por aqui hoje. Recebi um zap dele aqui, eu vou chegar lá em casa agora. Vamos ver, né? Galera, não sei se é no vídeo de hoje, mas... O fim da D20 tá perto, galera. Dali aqui quase zerou o tanque. Cê tá doido? Quando é que é pequeno, isso aqui judia demais. Hoje tá vendo aí de vender ele. Saiu a venda lá também, galera, da... Da terra. Hoje eu já vou... Investir num campão desse grande aí. Já pra... A cabeça dá um pouco mais de dinheiro também, né? E trabalha pra nós, porque nós tá meio parado. Vai mais ajudando os meninos. Tava lhe ajudando o Keiko, depois passa lá no canal dele lá, galera. Porque ele lá que nós tava lá... Batendo um papo com ele lá e já ajudando também, ó. Parar, plantar. É isso aí. Já tá chegando aqui na fazenda. Vamos. Só esperar aí ver se o menino vai chegar aí com boas notícias pra nós. Espero que venha com boas notícias, galera. Então, vou ver. Dá uma descida ali nos porcos. O que eu vendei já tem que tirar esse galãozão daqui de cima, né? Deixar aqui mesmo. Já tá no zero o tanque dela, galera. Se eu não andar com aquele tanque em cima ali, aí vocês vão ver a pane seca mesmo. Os porcão já deu uma crescida, galera. O cara não veio buscar a máquina aqui ainda. Olha aí os porcos. Não me deram fiote. Precisava de fiote, né? Olha quem sabe aí. Logo, logo já... Já começa. É isso aí, galera. Pra quem acompanha, nós já paramos aqui. Tem que ver o que eu vou plantar aqui também. Tem que jogar um calcário. Vê se o pessoal lá já traz um calcário pra mim, né? Tá jogando essa terra aqui. Eu acho que eu vou ficar com o chiqueirinho pequeno mesmo, galera. Vou partir mesmo é pros grãos. Vai dar muito trabalho, eles demoram um pouco pra... Pra ir, né? Já tem 31.800 de... De milho. Beleza, galera? Então, vamos esperar o... O rapaz chegar ali, né? Nós já voltamos aí. Nós já voltamos aí. No telefone. Galera. Tchê, seguinte. Tu me ligou lá pra vender as tuas terras lá em Montevideo, né? E os cafezal, as coisaradas lá. Então, cara. Então, eu tô precisando, seu Maurício. Tu me pediu 6 milhões, né? Então. Mas... Mas... Pera aí. Eu consegui uma proposta pra ti em dinheiro na mão à vista na borrachinha de 5 milhões só. Ô, Luxo, Maurício. É um milhão a menos, mas tá na mão, né? É um trator a menos. Pois é. É... Vai ficar com as máquinas lá, tudo. Com o cafezal. Porteira fechada. Vai ser porteira fechada lá. Então, fica tudo aquilo lá pro comprador. O comprador me ofereceu esses 5 milhões aí. E eu tô te passando a proposta. Vim aqui especialmente pra isso. Acho que vale a pena, cara. Porque pelo rendimento que tá dando lá na cidade, tá complicado, né? Aham. Você não tá ficando com esse 1 milhão pro senão, né? Não. Só os 300 mil, assim, sabe? Na moral, o brasileiro é um bicho filho da puta. Então é 5 milhões fora a sua comissão. É, é. 5... A minha comissão é direto com o comprador, né? Ah, entendi. Vai ser descontado o comprador lá. Então, 5 milhões é a sua parte. O que o senhor acha? Pode fechar, né? Eu tô precisando comprar umas terras pra cá, que é mais perto pra mim, né? Tá, beleza. Então, eu já imaginava que ia dar certo. Eu já fechei o negócio. Meu Deus. Galera do céu. Eita, nós. Fui tapeado com esses 1 milhão, galera. Escreve aí, galera. O que vocês estão achando que ele vai fazer com esse 1 milhão que ele me passou as pernas aqui? Mas bora lá, seu mal. Pera aí. Cosmos. Cosmos, Cosmos. Como é que é o nome da sua fazenda, seu Cosmos? Não é fazenda Cosmos? Fazenda é... Cadê a minha? Fazenda Pane Seca, não é? É curva de rio, né? Não é curva de rio. É curva de rio? É. É porque tem um riozinho. Então, beleza. E direto junto às tranqueiras aqui pra baixo. Beleza. Não sei se o senhor conhece o seu Kiki, o campeiro lá. É, eu negociei com eles, vendi as terras deles lá também. É, de vez em quando eles vêm batendo umas árvores e para aqui. Ainda coloquei um carreador cheio de árvores. Parece que atrai mais ainda eles aqui. Eles ainda chegam aqui? É aí que eles vêm, né? Eles vêm batendo. Vêm procurar as árvores. Eles vêm procurando as árvores, né? Ah, eu tenho transferido só um milhão. Olha só, eu já tava passando a perda. Eu ia, galera. Isso me irrita! Os um milhão que ele ia ficar, ele passou pra mim, galera. Ele vai ficar com cinco. Droga. Droga. Pera aí, pera aí. Que cartão de dinheiro aí. Eu ia passar só um tasquinho, mas tá bom. Tá bom. Já foi um milhão onde eu transferi o resto. Ele está me tapeando, galera. Não, aqui nós é sério, nós é homicério, nós negociou, nós vendemos aquela fazenda lá que... Tu já tava só pra botar fogo naquilo lá, que eu tô sabendo. A vontade era grande, viu, seu Maurício? Fiquei sabendo que a sua paixão era colher no meio do cafezal, é verdade? Rapaz do céu, aquilo ali é um desespero enorme. Eu tenho pesadelo até hoje colhendo aquele café, galera. Ele disse que gostava muito daquela colheitadeira que desligava sozinho. Verdade? Eu disse que eu vim com ela aqui. Diz que o comprador tava só pra colheitadeira. Daí eu disse assim, não, não, é essa da estimação. Não, graças a Deus foi tudo embora. Vai ficar só com as... Eu já vou vender até meu Valmetinho aqui, ver se eu compro um trator maior aí, porque... Eita, mas esse aqui é o Valmetinho? Esse é o Valmetinho. É, merece ser vendido mesmo, né? Coitado tratorzinho aí. Eu acho que o Kiko e o Campeiro tinham que vir trabalhar neles um pouquinho. Eu acho que não, Pé, eu acho que eles não vão querer. Eu também acho que não vai querer, né? Pelo que eu conheço eles, eu acho que eles não vão querer, não. Agora eles são só da tecnologia, não. É, não, viraram tudo bundinha. Tudo bundinha, agora só querem ar-condicionado, vida a mansa. Eu acho que eles nem sabem que esses câmbios ali, que é pra engatar a marcha, eles não sabem mais nada. Não, não, acho que é só agora, é só nos eletrônicos, Pé. É a alavanquinha pra frente e pra trás, só. Você tá doido. É isso aí, Maurício. Muito obrigado, viu? Dispõe-se ao Cosmo, querendo negociar uma outra terra aí. Dê um grito aí. E nós, nós vem aqui, passa uma conversamos, sentamos, negociamos. Precisamos de financiamento também, nós temos um casca aí pra ajudar nos financiamento. Então, beleza. Se você achar alguma terra muito boa e barata aqui nesses lados aqui, eu não sei se você tem uns conhecido aí, já manda um zap pra mim que eu já tô louco pra fechar uma terra aí agora. Beleza, beleza, já vou dar uma olhada aí, vou falar com os seus vizinhos aí, vamos ver o que nós arrumamos de negócio. Beleza, então. Muito obrigado, viu, seu Maurício. Bom proveito do dinheiro, tudo de bom. Valeu. Tá isso aí, galera. Vendemos as terrinhas lá, galera. E sobrou pra nós... Foi 5 milhões. Meus porquinhos não criaram, galera. Viu? Vem. Abóbora? Assiste o vídeo lá no canal do... Do que que vocês vai saber, galera. O que que é essa abóbora aqui? Eu vou levar lá pra dentro, né? Deixar ali na garagem. Porque... Depois eu vou acabar fazendo um doce de abóbora aí pra nós estar comendo. Então... Não pode ficar lá. Se eu deixar as quedas, eu também não pode. Vamos deixar aqui, galera. Depois a gente... Vê o que faz. Eu queria mexer com os porcos e com os bichos lá, galera. Mas eu acho que eu vou acabar deixando. Vamos mexer com agricultura mesmo, que é mais fácil. Depois eu vou pedir lá pros... Pros meninos lá, trazer um... Calcário pra mim. Trazer o... O adubo. E é isso aí. Eu vou... Ver se eu acho uma terra aí pra nós comprar, galera. Eu quero uma terra grande agora, né? Vou fazer umas ligações aqui, galera. Nós já voltemos aí. Beleza. Alô, seu Cosmo. Tá na escuta? Fala, seu Maurício. Seguinte. Eu tô com um campo aqui que eu consegui. Tá com um preço bom aqui. O campo... Se tu abrir aí o teu celular, tu vai dar uma olhada no campo... Número 9 aqui da cidade sua aqui. Vamos abrir aqui, galera. Ele tá numa promoção. Consegui aqui com o dono. Dono é um senhorzinho aqui. Ele tá precisando de dinheiro. E eu consegui ele por 2 milhões pra ti. 2 milhões? 2 milhões. Se quiser passar lá... Eu tô na estrada aqui já. Tô saindo da cidade. Foi o único campo que eu consegui achar fabric. Mas é um campo bom lá. Achei bonito. Ele é uma terra boa. Rendimento dele em torno de 110%. Então, rendimento bem razoável. E tá num preço bom. É um campo de 18.6 hectares. Tá? Se o senhor quiser passar lá... É perto de uma terra que o campeiro arrendou lá. Não sei se o senhor conhece. Eu vou dar um pouquinho lá, ué. Conhece aí. Oi? Tava vendo aqui pelo celular aqui. É fácil chegar lá. É um campo bom. Eu achei bonita a terra lá. Dá uma olhada lá. Se se interessar... É 2 milhões. Daí o senhor me dá uma ligada. Tá beleza? Beleza. Beleza. Vou descer lá. Falou, tudo de bom. Falou. Bora ali, galera. Vamos já dar uma carregada aqui. Eu não vou colocar muito, galera. Para ele não ter que carregar. Porque eu vou passar para frente aqui. Já me estressei demais com essa câmera. Vamos lá. Já está pesada ainda que eu quero sair. Sexta. Bora ali, galera. Dá uma olhada naquelas terras ali. O jeito é... Pegar, plantar. Enquanto tem os maquinários dos meninos aí, mas... Depois nós vamos comprando o nosso. Está indo ali agora dar uma olhada. Campo 9. Como ele falou, tem um percentual de plantio muito alto, né? Então, para a gente já... Não interessa. Espero não ficar no caminho aí, galera. Porque... Tentei abastecer, não abastece. Para me ajudar. Estou com um tanque de 2 mil litros aí para não acabar o combustível. Mas quem disse que me ajuda. Não pensei aqui, galera. Olha, está de cara na estrada aqui. Porque esse pauzinho é nossa. Vou dar uma parada aqui na sombra, né? Não batemos, viu, galera? Eu vou até descer para mostrar para vocês, ó. Está somando aqui nem o campeiro, galera. Propriedade de Zoe Scott, galera. Bom que ele já está todo arado aqui para a gente, né? Parece ser bem grande ele, né? Acho que eu vou dar uma ligada aqui para o seu Maurício. Vou mandar fechar esse aqui mesmo. Logo nós já entra com as máquinas aí, né? Agora lá que eu esqueci o celular no carro. Agora eu vou ter que ir lá para os carros. Não esquece a cabeça, porque ele está grudado, galera. Esse cara mais engraçado... É isso aí. Ô, seu Maurício! Ô, seu Cosmo! Diga! Então, seu Maurício. Eu estou aqui no campo aqui. Acho que eu vou ficar com o campo, viu? Você agradou do campo? Agradou. Bem grandão, dá para... Fazer uma... Dá para até dividir e botar várias culturas aí. Não sei qual é a do seu agrado aí, mas é uma opção, né? É, aqui já dá para... Já dá uma pensada. Pelo menos as duas culturas, acho que dá para fazer muito boa aqui. Então, posso fechar com o proprietário, ó? Pode. Vou fechar lá com o proprietário, lá. Então, beleza. Fica dois milhões daí. Depois, assim que nós passar o documento da terra, o senhor já faz a transferência, ok? Beleza. Falou, então, um abraço, tudo de bom. Falou. Obrigado, meu irmão. Feliz nada com essa nova área aí. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Aqui é o nosso... Nosso campo. Novo campo. Está perto dos meninos ali, já dá para ver a sede deles. Até bom que fica perto para nós pegar os maquinários deles lá, né, galera? Eu estava vendo, parece que eles não têm a plantadeira. Qualquer coisa eu acabo comprando uma plantadeira boa, né? A gente está aqui, então. Então, eu vou ter dois campos agora, galera. Os porquinhos lá. Eu vou deixar o porquinho para ele... Eu quero ver se eles procriam lá, né? Se eles vão procriando e nós vai... Aos poucos, nós vai vendendo daí, né? Para tentar fazer dinheiro também. Eu vou descer lá. Pegar a internet melhor lá, porque daí nós temos que fazer o pix para o menino lá das terras, né? Olha a garela. Garela. Ah! 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 Bom, galera, vamos lá descer lá. Vê se esse diesel chega pelo menos lá, depois já passa a caminhonete para frente também, ver se alguém vai lá buscar. Beleza? Eu acho que eu não chego nem na fazenda, né? A hora que... Chegando, a gente volta, galera. Aí, galera. Nem cheguei, galera. Quando nós ia estacionar, nós ficou sem gasolina, galera. E aí, galera? Não é para encher o tanque. Era um bugzinho aqui do... Do farmer, né, galera? Vai fazer o que, né? Vamos fazer o pix ali para o cara, galera? Para nós pegar aquela terra. Galera, nós estávamos aqui parados no campo, né? Estava dando uma olhada aqui no pátio. Galera, eu vi ali que estava aqui... Pum. Eita. Será que eu vou colocar no meu café ali, galera? Vamos já virar aqui. É, 4 mil litros aqui, galera. Ainda no reboque. Vamos. Vamos descarregar aqui, galera. Comprar umas terras lá. Ainda sobrou um dinheirinho aí, galera. Acabou gastando um pouquinho mais de 2 milhões ali, pô. Eu já fiz até a análise de solo, né? Isso aí. Vamos deixar esse aqui aqui mesmo. Tem umas coisinhas aqui. Eu não vou desfazer dele, não, né? Que a Zé não é preciso aqui, galera. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Compramos uma terra. Negociamos a do Monte Vidio lá, galera. E eu acho que não foi um bom investimento lá. Mas está bom, né? Já vendemos lá. Compramos uma terra aqui. Próximo vídeo aí. Nós já vamos começar a mexer nos campos. Tem um aqui embaixo e tem aquele 9 lá em cima agora. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para fortalecer os canais. No canal aí embaixo aí, galera. Já deixa aquele comentário para nos animar a fazer mais conteúdo aí para vocês. Novas ideias. Beleza, galera? Valeu!